Oi gente, dia. Essa aula é especial para os meus alunos de curso e terceiro ano semi-WR. Hoje eu vou utilizar esse recurso aqui diferente, esse aplicativo. Estou utilizando pela primeira vez, vocês serão minhas cobaias. Então eu peço desculpa pela não habilidade, mas o que vocês sabem? Que o importante é nós estarmos juntos, ok? Gente, estou com saudade de vocês, saudade de sala de aula, de contato com vocês, com o ser humano, de abraçar. Mas estamos aí vivendo esse momento e vamos seguir o nosso caminho. Espero encontrá-los todos com foco, determinação, ok? Gente, essa aula vai estar disponível para vocês, através da própria escola, que vai direcionar isso para vocês. E eu estou colocando também no meu blog. É uma segunda forma de você acessar, tá? Então se você entrar no blog, lá no Avisos por Escola tem um espaço só para o WR. E eu estou colocando todas as orientações, tudo lá bonitinho para vocês, tá? Gente, nossa aula é dando sequência, acabamos a geometria molecular. Então ela está no módulo 11, livro 3 da frente A. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela do iPad. Eu vou ficar de vez em quando virando aqui para poder escrever no iPad, gente. Mas de boa, nós vamos aqui nos adaptando. Saiba que estou fazendo isso de coração para todos vocês, ok? Bom, galerinha, nosso tema hoje, ligação covalente, né? Dentro de ligação covalente, nós vamos brincar com a ideia de polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Essa é a primeira dúvida que surge, né? Qual que é a diferença de polaridade de ligações e polaridade de moléculas? Então a ligação nós vamos avaliar se ela tem ou não polos de forma o quê? Individual. Então, coloquei para vocês aqui o título e nós vamos avaliar o seguinte. Suponha que eu tenha um elemento X estabelecendo uma ligação covalente simples com outro elemento X, tá? Como o elemento é o mesmo, nesse caso nós não vamos ter diferença de eletronegatividade. Então a variação da eletronegatividade aqui é zero, né? Ninguém está atraindo o elétron mais do que o outro. A nuvem eletrônica vai estar homogeneamente distribuída entre eles. Tenta imaginar aqui como se isso aqui fosse uma nuvem dos elétrons, né? E nós tivéssemos aqui os núcleos, né? Desses átomos e a nuvem eletrônica homogeneamente distribuída. Isso nos faz concluir que essa é uma ligação covalente simples sigma do tipo o quê? A-po-lar. Traduzindo, ligação apolar é aquela ligação que vai acontecer entre elementos o quê? Iguais. Ok? Ficou claro o conceito, gente? Agora vamos tentar imaginar uma ligação entre um elemento X e um elemento Y. Independente de quem sejam, nós teremos agora uma diferença de eletronegatividade entre eles, tá? Então, agora nós temos aqui um Δε diferente de zero. Automaticamente, então, nós vamos ter uma distorção dessa nuvem eletrônica e poderemos dizer, então, que trata-se de uma ligação que é polar. Professor, relacione com a minha vida e dê exemplos, né? Vamos imaginar, então, uma ligação entre o HCl, ok? Lembra lá aquele esquema bacaninha de a gente colocar um pouquinho de glitter, né? Uma purpurinazinha aqui de boa. Todo mundo sabe que o cloro é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, se fosse para eu fazer o desenho aqui agora da nuvem eletrônica, nós teríamos uma nuvem eletrônica distorcida para o lado do cloro, né? A gente vai utilizar o Δ minúsculo para representar um polo parcial. Aqui nós teríamos um polo parcial positivo e um polo parcial negativo, tá? Por convenção, o pessoal expressa essa ligaçãozinha aqui por um vetor apontando para o elemento mais eletronegativo, para dizer que a nuvem eletrônica estaria deslocada para o lado dele. Gente, conclusão que nós temos aqui, uma ligação, agora o quê? Polar. Uma ligação que existe polos. Gente, definição, então, de ligação polar, ligação apolar, ela é bem simples, né? Apolar, quando eu estiver fazendo uma ligação entre elementos iguais, ou que no exercício forneceu dois elementos diferentes, mas com eletronegatividade tão próxima que ele considerou igual, tá? Ou uma ligação, ou a ligação polar, que vai ser aquela ligação entre elementos diferentes. Só que nós sabemos que essa ideia de polaridade, de moléculas, vai definir uma série de propriedades, inclusive algumas delas estudadas agora na nossa próxima aula, forças intermoleculares, que define o ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade, e uma série de outras propriedades associadas a isso, né? Então, quem define a polaridade na hora do comportamento, não vai ser a ligação, e sim a molécula. Então, a gente passa agora para a polaridade de moléculas, né? Polaridade de moléculas. Como é que você vai definir a polaridade da molécula? Simplesmente, nós vamos definir o mi, que é uma grandeza vetorial. Você vai posicionar os vetores para cada uma das ligações polares que nós temos dentro da molécula, e a somatória vetorial, ela vai poder anular ou não anular. Se essa soma vetorial der zero, eu vou poder dizer que a minha molécula é uma molécula sem polos. A polar. Ok? Se minha soma vetorial, ela der diferente de zero, quer dizer que esses polos ou esses vetores não se anularam, e eu tenho agora uma molécula do tipo o quê? Polar. Ok? Gente, ficou clara essa ideia? Eu vou mostrar para vocês dois exemplos, assim, bem clássicos, para a gente entender direitinho o que seria essa ideia. Então, por exemplo, vamos começar brincando com o CO2. Então, você foi lá montar o seu CO2, CO, faz uma ligação, ninguém feliz, faz duas, oxigênio estável, atingiu o octeto. Professor, eu não entendo, é por que você iguala a zero? Gente, vamos respeitar a nossa aula, para de gracinha, nós estamos em um momento de crise, respeita a polícia. Galerinha, oxigênio feliz, carbono não, vamos colocar outro oxigênio, estabelecer mais duas ligações. Você sempre montando a estrutura com os elétrons não ligantes, né? Professora, agora eu entendi bem isso aí, é só colocar o tanto de bolinha que eu quiser. Isso, gente, perfeito. Você está no caminho certo, o caminho do fundo do poço. Galerinha, você concorda comigo que nesse caso aqui, se fosse para eu posicionar vetores, nós teríamos aqui um polo parcial negativo, um polo parcial positivo e um polo parcial negativo. Você está definindo isso pela eletronegatividade, ok? Bom, então, reposicionando isso aqui, se eu pudesse estabelecer agora os vetores, nós teríamos que aplicar o conceito que nós aprendemos da aula anterior, que é o de geometria. Como é que seria isso? Dois pares eletrônicos em volta do carbono, porque isso não conta elétrons pi. Então, obviamente, nós temos aqui esse carbono sofrendo uma hibridização do tipo sp. Combinamos em algum lugar do nosso passado super feliz que numa hibridização sp, nós temos uma geometria linear, um ângulo de 180 graus, ok? Então, se o CO2 realmente é linear, eu vou poder colocar um vetorzinho apontando aqui para o oxigênio, outro apontando para o oxigênio, nessa estrutura linear com um ângulozinho de 180 graus, perfeito? Gente, tudo tranquilo? Você vê que minha letra está cada vez pior, né? Mas a adaptação é sempre o nosso objetivo. Moçada, como é que seria uma soma vetorial, então, de vetores que estão posicionados na mesma direção e sentidos opostos? Soma vetorial igual a quê? A zero, perfeito, mi igual a zero. Vê se eu estou falando bonitinho, então. O CO2 é formado por quatro ligações covalentes, polares, porque são ligações entre elementos diferentes. No entanto, como a soma vetorial deu zero, eu vou dizer que a minha molécula é uma molécula apolar. Tá? Sem posse. Lembra de algumas consequências, gente, da molécula se apolar? O semelhante dissolve semelhante, então vai estar vinculada a solubilização dessa estrutura, a força intermolecular que ela vai estabelecer com outra molécula, e aí depois nós vamos dar ênfase um pouco mais nessas propriedades, ok? Gente, quero saber se ficou claro isso aqui, top. Vamos à frente. Se eu agora pensasse exatamente na água, nós teríamos a montagem da estrutura. H, liga no O, liga de novo, purpurina, glitter, top. Essa seria a estrutura da água. Espera aí, em volta do elemento central, nós temos quatro pares eletrônicos. Com quatro pares eletrônicos, nós vamos ter uma hibridização do tipo SP3. Como combinado na nossa aulinha de geometria, na hibridização SP3 nós teremos que formar uma estrutura tetraédrica, ok? Só que aí, olha que bacana você aqui entendendo bonitinho. Dois desses pares aqui são pares de elétrons não ligantes, então eu vou tirar ele aqui, e vou colocar no lugar o elétron não ligante, uma nuvem um pouquinho mais densa, ok? Vamos apagar o outro aqui também bonitinho, colocar aqui uma nuvem também mais densa. Se você pegar agora essa geometria, nós temos aqui a geometria o quê, gente? An-gu-lar. A água tem geometria angular, ela deriva de um tetraédro, ok? Bom, gente, observe então que se fosse para eu posicionar e fazer aqui meus vetores, nós teríamos aqui oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, uma estrutura angular. Vetorzinho apontando aqui para o oxigênio, vetorzinho aqui apontando para o oxigênio, né? Com o ângulo aqui, que você lembra, que a gente aproxima para 105 graus, ok? Professora, graus Celsius? Silêncio, não interrompa. Moçada, você concorda comigo? Obviamente não vamos fazer que regra do paralelogramo, nem estabelecer o cálculo vetorial, mas você concorda comigo que essa resultante, ela não é zero, não teríamos a possibilidade de isso aqui ser zero. Portanto, nós temos um mi diferente de zero, molécula, o quê, gente? Pol-lar. Essa é uma estrutura polar. Ô, gente, bacana demais ou não? Tranquilo, né? Eu não consigo, muitas vezes, assim, deixar passar batido, mas tem aqueles heróis, você sabe que aquele herói da resistência, aquele cara que está perdido no tempo, no espaço, morto ali no deserto, ao lado do seu camelo, ele poderia muito bem cometer aquele vacilo, que eu já vi algumas pessoas cometendo, o cara vai lá, monta a água bonitinho e tal, coloca lá os pares de elétrons não ligantes, tranquilo, aí ele fala assim, professor, essa parte eu manjo, siga meu raciocínio, vetorzinho apontando para o oxigênio, vetorzinho apontando para o oxigênio, como eles estão na mesma direção, tora. Gente, não deixa sua mãe e seu pai assistir essa aula junto com vocês, pensa o exemplo que o professor está dando, tora. O que é isso, gente? Aí eu pergunto para o herói, herói, mas por que você cortou esses vetores, sendo que tem dois pares de elétrons não ligantes? Professor, deixa que eu te explico. Par de elétrons não ligantes em cima, par de elétrons não ligantes embaixo, tora também. Professor, aproveita, tora esses hidrogênios, ou seja, a resultante já está dando o quê? Zero. Gente, você concorda que num caso desse, a gente tem que considerar a criatividade da pessoa e avaliar outros, vamos falar, outros talentos que o indivíduo acaba tendo. Moçada, deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento, parece que está dando alguma alteração aqui, perfeito, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, a gente voltar. Tivemos uma pequena queda aqui, mas sem estresse, vamos continuar com a nossa gravação, já estou praticamente encerrando com vocês aqui. Ai, ai, essa questão de tecnologia, gente, já estou cansado disso também. Gente, voltou? Tranquilo, bacana. Galerinha, eu queria fazer uma conclusão com vocês agora, e eu vou voltar para a gente dar sequência nessa aula, mas a conclusão agora é a seguinte. Primeiro, professor, eu vou ter que pegar todas aquelas moléculas que nós vimos e simplesmente colocar a geometria da bipirâmide trigonal, bipirâmide quadrada, octaédrica e etc., e ir colocando vetor e fazer soma vetorial para saber se vai dar zero, se não vai dar zero. Gente, a princípio não. Eu queria, nesse primeiro momento, que você entendesse qual que é a ideia da polarização, entendeu? A resultante vetorial dar zero ou não, e a gente vai voltar daqui a pouco para um segundo momento, para esse vídeo não ficar muito longo, para eu te explicar qual que seria a ideia e os princípios que nós vamos utilizar para montar uma molécula e já ter a percepção se ela é ou não polar. Gente, só concluindo meu raciocínio aqui, quando acabou, obviamente isso tudo que eu fiz aqui é caquinha. Você não deve fazer. Então nós vimos que o CO2 é uma molécula apolar com ligações polares. No caso da água, nós temos uma molécula polar com ligações polares. Ok? Moçada, voltando então aqui, grande beijo para vocês. Espero encontrar todos muito bem sempre. Estamos fazendo o possível aqui para estar com vocês nesses momentos, tá? Fica com Deus, fica na paz, e não deixe de assistir aí a próxima aulinha para completar esse conhecimento. Ok, gente? Muito bacana. Valeu demais. tchau! Tchau, tchau!